Nós estamos de volta aqui na Hora da Família, que alegria, quero agradecer você, muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida, eu fico muito feliz da gente passar essa nossa tarde tão gostosa aí ó, e você sabe que a gente tá ao vivo aqui né, sabe que tá ao vivo, são 3 horas e 52 minutos, 3 horas e 52 minutos, aqui em São Paulo está 26 graus né, graças a Deus tá esquentando, diz que no sábado vai a 30 graus, graças a Deus que vai esquentar, e você já mandou a dúvida de fé? Dúvida de fé é tão bom sabe, porque é o momento que a gente interage com você, você grava aí ó, pega o seu celular, grava ou a sua dúvida mesmo, ou você grava a sua dúvida mesmo, ou então você pega, seja o nosso repórter, repórter HDF, vai aí gravando todas as pessoas aí na sua casa, na sua comunidade, deixa eu gravar aqui ó, deixa eu gravar você aqui ó, faça uma pergunta lá pro Padre Juarez, tá gravou, e manda pra gente no 0 operadora 11, 95043, não peraí, 950451370, é isso mesmo, você vai viajar ó, tá levando embora tudo ó, vamos lá, vamos ver, ah não, primeiro tem a vinheta da dúvida de fé, vamos lá. Quem enviou pra gente a pergunta, o vídeo com a pergunta foi a Valdenora da Silva Santos, a Valdenora da Silva Santos é da cidade de Santos, São Paulo, vamos ver. E a pergunta que eu queria saber religiosa é, sobre o, durante um tempo eu frequentei a Igreja Universal, cheguei a me batizar, e voltei a frequentar a minha Igreja Católica, a hora meu texto que eu adoro, que era uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que já morreu há 22 anos, e eu gostaria de saber se eu precisaria de um novo batismo, eu continuo, porque quando eu nasci o meu batismo foi pela Igreja Católica, a minha mãe e meu pai me batizou, né? Olha, pergunta muito interessante da Valdenora, Valdenora, primeiro quero agradecer você, muito obrigado, mas a sua pergunta é muito importante mesmo, muito importante porque é o seguinte, é, acontece muito, a pessoa nasceu como católica, foi batizada como católica, de repente ela fez outras experiências, acabou indo para as outras igrejas e foi batizada na outra igreja, é, passando um tempo, ela volta para a Igreja Católica, precisa ser batizada de novo? Não! Por que que não precisa? Porque só há um batismo, está escrito na Bíblia isso? Há um só batismo, São Paulo fala isso, há um só batismo, então claro que você não precisa ser batizada de novo, por que que não precisa ser batizada de novo? Quando você é batizada na Igreja, quando você foi batizada na Igreja Católica, a teologia do sacramento nos ensina uma coisa, naquele momento do batismo, Jesus marcou a sua alma, isso nós chamamos de caráter, caráter, é um sacramento que imprime caráter, caráter, naquele momento que a sua alma foi marcada, nada tira, nada tira essa marca, nem se você deixar de acreditar em Deus, nem se você de repente for para outra religião, nem se você não gostar mais de Deus, nada, nada tira essa marca, uma vez que você foi batizada, você, a sua alma foi marcada com um selo, com uma marca que é de Jesus, por que que geralmente nós marcamos alguma coisa? Por que? Quando a gente tem na fazenda o gado, a gente põe a nossa marca ali para dizer o que? Que aquele gado me pertence, né? Então quando Jesus marcou a sua alma, Jesus falou assim, Valdenora, você me pertence, Valdenora, você é minha, minha. Como na teologia dos sacramentos a gente sabe que só há um batismo, então você não precisa ser batizada de novo, não. Não podemos batizar de novo. Tanto é, Valdenora, que na igreja católica só existe, nós temos somente três sacramentos que não podem repetir, todos os outros podem repetir, três sacramentos, é o batismo, a crisma e a ordenação. Então, esses três sacramentos, eles nunca mais podem repetir, por que? Porque eles imprimem uma marca, um caráter. Todos os outros sacramentos, os outros quatro sacramentos, podem ser repetidos. A confissão pode ser repetida, a eucaristia pode ser repetida, mas qual que pode ser repetido também? A eucaristia, mas qual outro sacramento? Ah, a unção dos enfermos pode ser repetida, o matrimônio pode ser repetido, se a pessoa enviou o voo, né, ela pode ser repetida. Então, mas os três sacramentos, batismo, crisma e ordenação, não pode ser repetido, porque eles imprimem uma marca. Se você, de repente, saiu da sua igreja católica, foi para outra igreja e volta agora, não precisa. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, e também para quem estiver escutando a gente. Caso você tenha deixado a igreja católica e tenha abjurado a sua fé, abjurado a sua fé é o seguinte, você foi lá, fez uma profissão pública de que não acredita na igreja, foi e pediu para que seu nome fosse riscado no livro de batismo. Ao voltar para a igreja católica, se você abjurou a sua fé, abjurar a fé, sim, publicamente eu digo, eu abjuro, eu não acredito e peço publicamente que o meu nome seja recortado do livro de batismo. Se você fez esse ato, aí ao voltar para a igreja católica, aí sim, você precisa fazer uma profissão pública de fé, que seria rezar o credo publicamente numa comunidade, e você diz, ó, eu acredito na igreja católica, santa, católica, apostólica, romana, e fazer um ato de fé. Mas se não houve abjuração de fé, simplesmente você deixou a igreja, foi para outra igreja, não precisa ser batizada de novo, e não precisa ser feita nenhuma profissão de fé. Gente, lembra da nossa pergunta, no começo do programa, bem no comecinho, há uma hora atrás, há uma hora atrás a gente perguntava assim, vamos relembrar aqui, Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? Ah, depois de quantos dias? Então, vamos lá. A resposta é o seguinte, isso você vai procurar na sua Bíblia, e você vai encontrar um momento muito interessante, Jesus fica sabendo, né, ele estava longe, fora de Betânia, Lázaro ficava ali na região de Betânia, Lázaro era um amigo muito íntimo de Jesus, ele gostava dessa família, eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Jesus quando queria descansar, gente, sair daquela correria, ele ia para casa lá em Betânia, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. E lá ele ficava conversando, a gente tem relato de que Jesus ia para lá, Marta ficava cozinhando para Jesus, Maria ficava ali, bajulando Jesus, ficava lá do lado dele, né, e o Lázaro também conversando com Jesus, jogando conversa fora, conversava de futebol, conversava de política, conversava de tudo assim, e ele gostava de ficar ali, gostava de ficar ali naquela família. Tanto é que Jesus, porque ali ninguém ia atrás dele, porque, nossa, aqui no mundinho toda hora, ah, faz milagre de pão, faz isso, me cura perna, me cura não sei o que, Jesus vai falar, deixa eu ir para a casa de Lázaro. Quando vê lá, Jesus ficou sabendo que Lázaro havia morrido. E é uma das poucos relatos que a gente tem no Evangelho, que Jesus chorou, Jesus sentiu realmente a morte de Lázaro. Mas veja só que interessante, gente, veja só, Jesus vai até Lázaro, e ele vai até a casa de Lázaro. O Evangelho de João, João conta para a gente, que quando ele estava chegando, Marta já estava esperando Jesus lá fora, falou assim, eu quero saber, porque que você não estava aqui. Marta era, Marta chegou e falou assim, olha Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jogou na cara de Jesus, falou, olha, se meu irmão estivesse aqui, você não teria morrido. E Jesus falou, Marta, Marta, seu irmão ressuscitará. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que ele vai ressuscitar, Jesus falou, não Marta, você não está entendendo, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição. E aí que veio a resposta da nossa pergunta, ele falou assim, me mostra onde ele está sepultado. E ela fala, não Jesus, já faz, quatro dias, que ele está, já está até fedendo. Quatro dias. Sabe por que que Marta atesta que é quatro dias? Porque olha, até o terceiro dia, até o terceiro dia, você ainda o corpo não tinha se começado a decompor, mas o quarto dia, já estava em decomposição, em decomposição. Marta, fala, e Jesus ainda, Marta, você não está entendendo, você não entendeu o que eu acabei de falar para você, dona Marta? Eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição. Quatro dias. Jesus chega na frente do sepulcro, manda rolar a pedra, ela falou, Senhor, já avisei, está até cheirando mal. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Desataio, vem para fora. E o Lázaro, vem para fora, e Jesus mostra, está vendo isso aqui, gente? Todo mundo ficou maravilhado? Isso é para a glória de Deus. Isso é para dizer, que o tempo chegou, que o tempo, que é esperado, chegou, que eu sou a vida. Jesus é a vida, é o caminho, a verdade, e mais do que isso, Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Pela morte de Lázaro, a gente vê a glória de Deus. Era preciso que Lázaro morresse, era preciso que Lázaro fosse ressuscitado, para que todas as pessoas pudessem contemplar, contemplar, contemplar a glória de Deus. Gente, então, quatro dias, quatro dias. Oi? Então, mas, espera, eu não falei quem ganhou? e quem ganhou foi? Maria Aparecida dos Santos. Maria Aparecida dos Santos acertou, e eu vou mandar para você aqui, ó, o meu CD, é especialmente para você, como uma forma de agradecer, assim, né? Como uma forma de agradecimento, por ter participado, e estado aqui com a gente, tá bom? Tá certo? Aqui, gente, eu quero, nesse momento, fazer, rezar com você. Vamos para o nosso momento de oração. Muito obrigado a todos vocês que enviaram seus pedidos, quero mais uma vez reforçar, que eu, nas intenções da minha oração, das missas que eu celebro, trago todos vocês, nós pegamos alguns nomes, mas todos os nomes, chegaram muitos nomes aqui, chegaram muitas intenções, nós apresentamos agora. O Elton Melo, sua bênção, padre, estou precisando muito de trabalho, faz dois anos que estou procurando algo, e não consigo achar nada, por favor, reza por mim. Realmente, dois anos de se empregado, é muito difícil, e a gente entende a sua dor, e a gente vai rezar muito, mas confia que o senhor vai lhe dar, na hora certa, aquilo que você precisa, e abrir as portas do emprego para você, tá bom, Elton? Também a Bruna Mendes, Bruna, olá padre, peço oração para a restauração da minha família, não quero me separar do meu marido, quero tentar manter a nossa família sempre unida, por isso peço oração, obrigado. Bruna, essa é a intenção, essa é a vontade mesmo, que deve nutrir o nosso coração, não quero me separar, vou lutar pelo meu casamento, vou fazer de tudo, para que meu casamento, minha família não se despedaça, e nós vamos rezar por você, tá bom? Também o Luciano Rodrigues, boa tarde padre, eu peço oração pela minha saúde, eu vou fazer uma cirurgia no estômago amanhã, ô Luciano, vamos rezar por você, vai dar tudo certo aí, eu estou rezando para que dê tudo certo, e nós também vamos rezar para dar tudo certo aí, com você na sua cirurgia. mais algum aqui gente, deixa eu ver aqui, a Bianca Nunes, Bianca, padre, eu tenho um negócio próprio, que esse ano não está indo muito bem, por favor, peço orações para que as coisas melhorem, eu consigo sair do vermelho, obrigado. Bianca, persevere, as coisas vão melhorar, nós estamos passando uma situação difícil, no Brasil como um todo, mas daqui a pouco a gente melhora, confia nisso, viu? E a nossa oração também. A Luana Alves, padre, tudo bem? Tudo bem, eu acompanho sempre o programa, gosto muito da pergunta do dia, olha aí, gostaria de pedir orações pela minha saúde. Primeiro Luana, muito obrigado, porque você está com a gente aqui, gosta do programa, eu fico muito feliz, obrigado mesmo, viu Luana? Rezo por você também, tá bom? E a Rafaela Soares, Rafaela Soares, sua bênção, padre, eu estou brigada com meu irmão, há sete meses, sinto muita saudade dele, rezo sempre para que a nossa situação melhore, obrigado por fazerem minhas tardes mais felizes, obrigado. Rafaela, vamos lá, você falou que está com saudade, o seu irmão está brigado com ele, o que falta então? Perdão, vai lá, dá um abraço nele, perdoa, ah, mas não foi ele que, ele que devia pedir perdão, não importa agora, abraça seu irmão, perdoa, se ele, se ele pedir perdão, você perdoa, se você for pedir perdão, se ele não der o perdão, não tem problema, ame seu irmão, não deixe passar esse tempo, nós temos muito pouco tempo sobre a terra, para a gente passar alguns dias, alguns meses, alguns anos, obrigado com o outro, vamos lá, vamos lá, Rafaela, eu sei que você vai ficar muito feliz, quando perdoar seu irmão, rezo gente, eu trago todos esses nossos pedidos, a Sagrada Família, e pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, suplicamos a tua bênção sobre a nossa família, nossa casa, principalmente sobre aqueles que sofrem, e Senhor, nós te suplicamos, ouça cada um desses pedidos, essas intenções, e atenda-nos no momento certo, a bênção de Deus desça sobre essa água, essa água que preparamos, para que possamos tomar os nossos remédios, as perdi sobre nossa casa, Senhor te pedimos, toque essa água, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, ah, Deus abençoe você, quero agradecer muito, muito mesmo, tá bom, muito, quero agradecer você que esteve conosco, você que passou essa tarde com a gente aqui, foi maravilhoso, foi maravilhoso, você sabe que agora a tarde continua agora com o Dalsíde, que se quiser, escolha da vida, ah, meu filho, é, só o amor, olha, daqui a, olha, não, peraí, essa, essa, daqui a pouco ele está vendo, eu vou fazer um suspense, para ele chegar, é um suspense, ele vai chegar, abriu a porta, entrou no estúdio, ele chegou, tchau, meu padre, tchau,